O Ministério da Justiça revogou uma série de medidas que facilitariam o rastreamento das armas destinadas aos agentes da Força Nacional de Segurança. Hoje o DNA das armas é a marcação externa. Assim como o chassi de um carro, a identificação serve para rastreamento. A Força Nacional de Segurança vai comprar pistolas calibre 9mm. A numeração externa deve estar visível no punho, cano e no ferrolho. Mas essa identificação pode ser violada. Com frequência, operações policiais identificam suspeitos que usam armas com a numeração raspada. No dia 13 de julho, o Ministro da Justiça, André Mendonça, publicou uma nova regra que ampliava as exigências de identificação. A portaria exigia que o armamento tivesse elementos de identificação sigilosos para fins de conferência, controle e rastreabilidade. Códigos criptografados impressos em locais distintos da arma. E o dispositivo eletrônico de identificação por radiofrequência, um chip que possibilite a leitura de códigos para identificação da numeração da arma por meio de scanner. Tudo isso ampliaria a possibilidade de rastrear as armas, dificultando o desvio ou roubo de armamento dos agentes da Força Nacional. Mas a regra durou pouco mais de uma semana. Ontem o governo voltou atrás e o Ministro da Justiça revogou as exigências dessas marcações internas das armas. O governo não deu nenhuma explicação na portaria sobre o motivo de retirar a identificação sigilosa. Ilona Zabo, diretora do Instituto Igarapé, lamentou a revogação e disse que as medidas facilitariam a investigação de desvio de armas e o combate ao crime. Exatamente. Nós temos a nosso alcance tecnologias que podem possibilitar um uso mais responsável de armas, tanto por cidadãos quanto por forças de segurança. Por que não usaríamos? Quem é que se beneficia com o não aprimoramento? Quem é que se beneficia com o descontrole das armas? Não é a sociedade, é o crime. E aí, de fato, a gente pergunta por que isso está sendo feito num momento onde já tinha aí um avanço. Em abril, o Exército já tinha derrubado três portarias que facilitavam o rastreamento de armas e munição. A medida foi tomada por ordem do presidente Jair Bolsonaro, que disse na época que as normas não estavam de acordo com as diretrizes dele. Depois de revogar as portarias, o Exército disse que aperfeiçoaria as medidas. Mas três meses depois, as novas portarias ainda não estão prontas. O Ministério da Justiça afirmou que revogou as novas normas porque precisa aprofundar estudos técnicos que garantam a razoabilidade de sua aplicação. Que existem alternativas para rastrear armas que precisam ser avaliadas. E que é necessário discutir tecnicamente a questão com os outros órgãos federais que tratam do tema. Obrigado.